Fala galera, bem-vindos a Corbute Cheats, meu nome é Ricardo Corbute e hoje tem mais comilança aqui no canal para vocês. Galera, estou aqui para fazer um quadro que não tem há muito tempo aqui no canal, exatamente 3 minutos de gula, 3 minutos de gula com cupcake. Espera aí, você é novo no canal, a gente não tem esse quadro aqui tem um tempo, você não sabe o que o 3 minutos de gula é, 3 minutos de gula é basicamente eu comer algum determinado alimento em 3 minutos para ver o quanto que eu consigo comer e hoje cupcakes, por quê? Porque é Halloween, estamos próximos do Halloween e tem esse todo temático aqui, tem alguns que são de Halloween e tal que eu achei no Walmart e eu quero fazer isso hoje, só que é o seguinte, eu não faço a menor ideia de quantos cupcakes que eu consigo comer em 3 minutos, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 50, pode ser 100, pode ser mais de 100, aqui tem 120, né? Imagina se eu comer só tipo 20, tá ligado? Pode acontecer, o bom que sobra mais para depois, só que também pode acontecer o contrário, posso acabar todos em menos de 3 minutos, o que eu acho muito difícil, porque aqui tem 3 quilos de cupcake, então galera, deixa eu ver aqui, cupcakes do Walmart, eu acho que vou provar um antes de realmente fazer o desafio até para ver como é que é, a textura e tal, 3 cupcakes tem 300 calorias, ou seja, um cupcake tem 100 calorias, 100 cupcakes tem muitas calorias, tem 10 mil calorias, é isso? Caraca! Vamos lá, primeiro eu vou arrumar eles aqui na mesa, depois eu experimento um e vou fazer isso agora, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa um like, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome! Será que eu coloco todo já aqui mesmo? 120? Muita coisa. Ir abrindo aos poucos. dois dólares e noventa cada coisinha de cupcake, que vem em 12 cupcakes, por menos de 3 dólares. Nó! Boa sorte, vai dar trabalho. Vai. Cupcake. Eu experimento um agora para ver como é que é. Vamos lá, o review de comida de um cupcake. Vamos ver quanto ele pesa? 25 gramas cada cupcake. Faz sentido. Então vamos lá, vamos lá. Cupcake número 1, laranjinha. Gostoso, açucarado. Como é que um negócio desse tamanho tem 100 calorias? Essa é a minha grande pergunta. Mas eu acho que vai dar comer bastante. Ele é bem maciozinho, ainda tem essa coisa em cima. Cada um é diferente, não sei se vai ter algum que vai ser crocante e tal, mas vai dar bom. Então vamos arrumar isso aqui porque vai demorar muito. 100 calorias, 200 calorias, 300 calorias, 400 calorias, 500 calorias. Mas agora eu vou precisar alinhar eles de novo. Tem que espremer mais. Depois de muito tempo arrumando, finalmente está aqui. Só que eu desisti de colocar os 120, na verdade 119, coloquei 100. Eu acho que não vai passar disso. Tem 100, ou seja, tem 10 mil calorias. É muita coisa. 2,5 kg de cupcake. Temos aqui em cima. Vamos ver quantos eu consigo comer em 3 minutos. 3 minutos de gula, episódio especial Halloween. Vou pegar o primeiro aqui. Vou dar o pé ao copo. Eu vou e como 10. faia, né? Em 3, 2, 1, valendo! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto